E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Irmão! Galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galera, eu vim trazer um Adam Pack pra você que gosta de jogar um survival e deixar tudo mais bonito Ou você que é youtuber, criador de conteúdo Eu tô trazendo um Adam Pack pra vocês, um Adam Pack pra Martínima ou pra fazer algumas séries, beleza? Aquelas séries atuando, aquelas séries bem da hora Mano, então já vai deixando seu like que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra gente tá chegando aí aos 16 mil inscritos Beleza, galera? Muito obrigado a todos E vamos tá mostrando o vídeo Galera, eu separei tipo dois Adam só pra fazer esse Adam Pack Que é o Adam do McDonald's e um Adam de imóveis Galera, vocês vão falar, mas por que o Adam do McDonald's? Caso você queira fazer uma cena de tá levando uma menina pra ir comer Ou de tá indo com um amigo e etc Então é bem legal, tô usando um mapa baixado também, beleza, galera? E cara, tá tipo muito incrível mesmo esse Adam Pack Eu tô bem sincero, pra mim já tá saturando essa só de Adam de anime, só Adam de anime Então eu vou trazer um conteúdo mais diferente, não sei se vocês vão gostar Como vocês podem tá vendo, eu já trouxe vídeo de textura Vim com vídeo de servidor Vim com vídeo de Adam de heróis E se vocês estiverem gostando, eu preciso muito do comentário de vocês Então comenta aí que eu preciso muito Comenta mais Adam Pack, se vocês querem de dinossauros De animais e etc E vamos tá mostrando aqui o Adam Pack aqui pra vocês, galera Primeiramente eu já separei aqui, esse daqui é o Adam Pack do McDonald's, beleza? Esse daqui é o Adam do McDonald's Você pode tá vendo, tem as cadeiras aqui que você senta Você lancha, tá ligado? Aqui ó, tô sentado aqui, ó Vou lanchar aqui Comer o meu McLunch feliz, tá ligado? Tem aqui os atendentes, como você pode tá vendo Você pode tá usando essas armaduras Que nem aqui, ó Esse daqui é uma roupinha de atendente Tipo, olá senhor, eu gostaria de fazer o seu pedido Tá ligado? Tipo, bem massa mesmo Eu tô falando Mano, é bem da hora esse Adam Pack, galera Tipo, bem massa pra você fazer aí umas cenas, beleza? Também tem o Ronald McDonald's aqui Como você pode tá vendo, eu uso Só que a tecido do Ronald tá meio bugada Você não consegue enxergar Que nem aqui, ó Eu não tô enxergando Mas assim, então dá pra você fazer a cena Tipo, falar Olá, eu sou o Ronald McDonald's Você gostaria de um McLunch feliz? Tipo isso, tá ligado? Mas não, nunca que o Ronald McDonald's falaria assim, né galera? Mas vamos relevar, tá? É, tem muitas coisas legais também, galera Que nem aqui você consegue, tipo É... Olha aí, ó Tá ligado? Aqui você enche seu copo Aqui você frita Aqui você faz as coisas Eu só tenho que aprender a fazer, tá? Pra você ver... Eita, quebrei Mas... Eu só tenho que aprender a fazer, galera Mas tem como fazer, tá ligado? Porque aqui, ó Num Adam do McDonald's Tem aqui... Opa, peguei um negócio errado Tem hambúrguer Tem várias coisas Eu só realmente tenho que aprender a fazer Eu não sei se... Assim... Sei lá como faz, galera Eu sei que eu tenho que aprender a fazer Só... Precisa ser parada, mano De verdade Eu tenho que aprender muito a fazer Deixa eu ver isso aqui Nossa, que massa Aqui, galera Peguei Nossa, que da hora, galera Aqui tem o refrigerante também, ó Tá, eu ainda não sei usar Eu acho que eu tenho que estar com um copo, galera Caraca Nossa, nem... Eu não sabia disso Eu não sabia disso que é o copo vazio Caraca Que incrível, galera Nossa, que incrível, mano Nossa, eu não sabia disso De verdade Eu não... De verdade Eu não sabia disso, galera Creio eu que isso daqui é a batata cru Se for a batata cru Dá pra mim fritar Eu acho Deixa eu ver Não, não é a frita Não, não sei É, não sei Ela não tá frita Mas é... Enfim, tá Eu sei que tem como você fritar a batata Tem como você fritar o tomate, mano Você monta o seu lanche, cara Tem como você... Olha isso Tipo, bem incrível Aqui, ó O McLaunch feliz aqui, ó O Big Mac, galera Mano, tá muito incrível Isso é tipo, tá muito incrível esse Adam, velho Não, você já imaginou alguma vez Você, tipo, jogar o seu Minecraft com o McDonald's, tá ligado? Eu nunca imaginei Cocô? Eu acho que porque tem cocô na Adam, mano Ah, é aqui Caraca, é aqui que frita a batata, galera Não, não, tá insano Tá insano Tá insano Tá insano, tá insano Ó a batata fritando, galera Caraca, tem que ficar segurando pra fritar Olha aqui, eu tô segurando Ela acha que ela vai sair frita, mano Meu Deus Eu não sabia, galera Nossa, mano Que incrível Tá, eu vou deixar a batata aí fritando Que aí vocês já sabem que frita agora as coisas, mano Bem massa E galera, agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês O Adam dos móveis, tá Eu separei assim essa casa aqui do lado Como você pode estar vendo Já tem essa porta aqui bem incrível, galera Tem essa porta aqui, ó Que pronto Você abre aqui E bem incrível, galera Esse daqui é o Adam dos móveis Vou começar mostrando aqui a cozinha, galera Já tem a armada de cozinha Onde você consegue guardar as suas coisas, tá ligado Tipo, eu não sei se dá pra guardar bloco Eu acho que bloco não dá pra guardar, galera Mas você já consegue guardar, tipo, algumas coisas Comida Biscoito, etc Porque eu sei que tem o biscoito da Adam, tá ligado Acho que Eu vou ensinar É, primeiro eu tenho que ensinar vocês a como pegar, né Rapaziada Rapaziada, pra você conseguir todas essas coisas aqui de móveis Você tem que pegar esse cortador de pedra E esse corante colorido que você faz no survival E aqui, bem, você vai conseguir fazer tudo, tá ligado Tipo, todas essas variedades de móveis, galera Que nem, vou dar um exemplo aqui Ahn, o que que eu posso pegar aqui pra vocês, galera Tá, eu vou pegar um ventilador Vamos pegar isso aqui, ventilador É um abajur, galera Tá, vamos pegar um abajur aqui Peguei o abajur Coloco no chão E vamos ver se ele liga Ele ligou, tá ligado Tipo, bem da hora, galera Bem da hora E aqui tem os móveis Você consegue guardar as coisas Aqui liga, tá ligado Aqui tem a cafeiteira, galera Que faz o seu café Só que eu não sei como faz o café Mas eu sei que ela funciona Pra você estar fazendo o seu café aí Bem incrível Aqui tem a geladeira que você guarda a comida Tem como também Porque eu já, eu vi lá Só não sei como Eu sei que tem como guardar Mas eu não me informei de como guarda Calma aí Tá, eu tenho que pegar as comidas cruas, né, galera Vamos ver se eu consigo guardar aqui Ah, consigo Aí, ó Guardei Eu abro aqui e pego Caraca, insano Guardei Aí, galera Caraca, aprendi Aqui tem aqui pra você dormir Pro bebê dormir Um berço Tem a privada Pra você fazer suas necessidades Aí, eu tô fazendo meu totô, galera Aí você terminou aqui Você lava a sua mão Aqui, bem legal Também tem o chuveiro Pra você tomar o seu banho Nossa, a crazy não tá mais suja Ou se você for rico Você pode esbanjar aqui na sua banheira, galera Tipo, bem top mesmo aqui Tô na minha banheira, galera Tô na minha banheira Porque eu sou rico, tá As águas tá acabando aqui do São Paulo, né Então, vamos aqui Que ninguém é da Sabesp, não Galera, tem a televisão Eu vou mostrar essa televisão Que massa aqui pra vocês, galera Mano, olha que incrível Tropa, tipo Olha que incrível Você pega aqui o controle Aqui, ó Controle, galera E Pay Pay Eu posso assistir Tá ligado? Vai ficar assistindo TV Mano, tá muito incrível Tá muito incrível Uma coisa que eu não vi Que dá pra fazer Mas eu vou tentar fazer agora, ó Você pega esse headset Que você pode estar usando O seu headset E também tem o suporte De headset Eu quero ver se realmente Funciona essa paradinha aqui Porque se eu funcionar Ó, tem um Playstation 5 Aqui, galera Deixa eu até colocar aqui no chão Vamos ver se funciona Nossa, nem a pau Caraca Não, eu não sabia disso Eu não sabia disso Tô usando o headset aqui Não é da Razer, tá? Mas bem lindo Sei lá de onde é esse headset Mas caraca, galera Eu não sabia, galera E olha aqui que incrível Você consegue vir aqui E fazer a matina Tipo, ih, aí galerinha Beleza Aqui quem Para o Crazy Mano, vou até ligar E bom, galera Dessa vez aqui Mano, essa é a etapa Tipo, muito Mano, olha isso, galera Mano, olha isso Olha isso, galera Olha lá Tem o Playstation Mano, tá tipo, muito incrível Cara, chega só das mesmas addons, galera Vamos explorar novas addons Mano, eu tô com muita vontade Até de fazer série Certo, eu tô com muita vontade De fazer série matina Só por conta dessa addons, cara Essa addons, tipo, é literalmente incrível, rapaziada Tipo, ela é muito incrível Bancada Você consegue explorar Tipo, tem várias camisetas novas também Que você usa o pincel ainda Para pintar aqui Olha, ovo frito, galera Toma Mano, olha que massa Eu tô vendo aqui camiseta laranja, galera Tô com a camiseta laranja Vou colocar um fone aqui, ó E vou imitar Me fala, galera Authentic Games Não Mas qual Authentic Games tem a ver, galera Mas, mano Mas, tipo É o que eu vim falando, galera Tipo, as addons Tá muito genérica Só anime, tá ligado Quero trazer umas addons, tipo, muito diferentes Dinossauro Animal Carro Móveis Cara, tipo, muita gente fala Crazy Faz addons de móveis Faz addons de móveis Tô fazendo aqui Mano, tem até o chroma key, galera Mano, tem bagulho pra pular em piscina, galera Trampolim pra piscina Cara, óbvio que eu vou fazer um survival com isso Eu vou fazer muito um survival com isso, cara Cadê? Tem um... O que que é isso aqui? Ó, lâmpada de teto Vamos tá usando aqui Eu esqueci o que ia pegar, galera Tem um ventilador de chão Ah, aqui o chroma key, galera Tem aqui o chroma key, beleza Vou colocar aqui o ventilador de chão Ninguém me esquece Esse aqui, ó Você liga aqui, ó Toma Até liga Lâmpada de teto, galera Aqui você liga a lâmpada também Não, não sei como liga a lâmpada de teto Tem um trampolim de piscina Tem como você ficar pulando Já pum E vai pra lá Caraca, mano Bem insano E aqui é o chroma key, galera Se você for gravar aí, ó Quem for youtuber aí Vocês precisam ter um chroma key Eu não tenho porque eu sou pobre, tá? Mas aqui, ó Youtuber aqui, ó Chroma key feito, galera Aí, ó Caraca, mano Insano, galera Tipo, insano Mano, tá muito insano, galera Tá, tipo, muito insano Aqui, ó Arrumando esse chroma key aqui Com Com toda a beleza do mundo, né, galera Nossa, tô colocando tudo errado Meu Deus Nossa Meu Deus, galera Tô muito cego Se eu sair colocando em tudo, mano Aí, ó Chroma key, galera Tipo, mano Cara, tá insano Tá, sério Essa Adam tá muito insana Dá pra você explorar muita coisa Dá pra você explorar muita coisa Pra fazer uma série, mano Cara, isso daqui é feita pra você fazer série, galera Isso é feita pra você fazer série Mas, rapaziada Mano, se vocês quiserem mais Adam aí Diferenciada como essa Vocês comentem aí Preciso saber se vocês querem Adam Tipo de É, sei lá Umas Adam de dinossauro Umas Adam de carro Umas Adam de móveis Bem diferente mesmo, tá ligado Ou se vocês querem que eu monte mais pack Comenta aí Porque agora, nesse momento Eu preciso muito do comentário de vocês Pra mim saber o apoio Mas, rapaziada O vídeo de hoje vai ficando mesmo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, clica no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve-se no canal E ativa o sininho Que isso daí Vocês não vão perder nenhuma notificação E vai tá me motivando A trazer cada vez mais vídeos E compartilha o canal Pra gente tá chegando aí Aos 16 inscritos 16, não 16 inscritos, ó Aos 16 inscritos Até o final do mês Que eu quero chegar a 20 mil Até o final do ano Mas, muito obrigado a todos Valeu, falou e tchau Galera, fui Até o próximo vídeo É nóis Can I be a superhero Tchau Tchau Tchau